O Jornal da Indústria traz agora uma reportagem sobre as expectativas do setor produtivo com o novo governo. Quais as áreas precisam de maior atenção? Quais são as obras de maior urgência? Enfim, o que realmente as indústrias do Estado esperam do governador eleito de Goiás? O Estado de Goiás tem hoje 16 mil indústrias que empregam formalmente mais de 300 mil pessoas. Muitos desses trabalhadores são qualificados pelo sistema FIEG por meio do Senai. Mas a indústria ainda tem dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados, principalmente para lidar com equipamentos de tecnologia avançada. Por causa dessa dificuldade, uma das principais expectativas do setor industrial em relação ao governo do Estado é que ele promova a melhoria da educação básica e que também seja um parceiro do Senai no aumento da oferta da educação profissional. Com trabalhadores qualificados, a indústria goiana pode produzir mais e melhor. Mas o avanço na produção também depende do desenvolvimento tecnológico. E o novo governo do Estado deve contribuir para a pesquisa e a inovação. O setor empresarial espera um prestígio, a FAPEG, e espera também um aumento do fundo constitucional destinado aos seus fundos. Hoje está em 0,1% e, para vocês terem uma ideia, a FAPESP recebe 1% da arrecadação dos sementes de São Paulo. Então você imagina a disparidade, tanto na parte de porcentagem quanto de arrecadação de São Paulo versus Goiás. Então a gente espera que ao longo desse governo a gente consiga chegar a esse 1%. O avanço da indústria no Estado também depende de melhorias na infraestrutura. A duplicação das rodovias federais da BR-060 e BR-153 é uma das principais reivindicações do setor industrial, que também espera pela construção do novo aeroporto de Goiânia e pela Ferrovia Norte-Sul. Mais do que nunca nós precisamos dessas novas gestões que vão assumir o dia 1º de janeiro, uma preocupação com economizar, com reduzir os gastos correntes, os gastos com salários, os gastos com encargos, para que possa sobrar recursos para investimentos em infraestrutura. Goiás precisa, e todos os goianos sabem, melhoria das nossas estradas, aeroporto, investimento em ferrovias, investimento em hidrovias. Então tanto o governo do Estado quanto o governo da União precisam economizar e realmente investir em infraestrutura, porque senão Goiás vai ficando para trás em relação a outros estados que estão avançando nesses investimentos. O setor industrial espera ainda que os impasses envolvendo a CELG sejam logo resolvidos e que o fornecimento de energia elétrica seja assegurado. O setor quer ainda mais investimentos em saneamento básico, pois a falta de abastecimento de água vem impedindo a expansão da construção civil em determinadas regiões. Outros temas que preocupam o setor industrial dizem respeito à concretização da reforma tributária e à política de incentivos fiscais. Uma preocupação que nós temos é com os incentivos fiscais. Nós precisamos de convalidar esses incentivos, ainda existe uma insegurança com relação à questão jurídica. Alguns estados têm glosado os créditos de empresas incentivadas, então nós esperamos que ele possa atuar fortemente nisso para a gente regularizar essa situação. Todas as reivindicações do setor industrial estão relacionadas no mapa estratégico da indústria goiana e o setor espera contar com a parceria do governo para alcançar as metas propostas no mapa. Nós temos o nosso mapa estratégico, que é um planejamento feito de longo prazo, ele está planejado até 2020, mas nós temos problemas que nós temos que fazer um planejamento para o nosso mandato de 4 anos, então são coisas mais emergentes. E essas coisas emergentes nós vamos pontuar e vamos discutir diretamente no momento oportuno e implementar o mais rápido possível. A seguir, uma entrevista especial com o doutor em ciências empresariais, professor da PUC Goiás e coordenador técnico da FIEG, Wellington da Silva Vieira. Daqui a pouco, depois os comerciais. O IEL, sintonizado com as demandas de empresas e profissionais, oferece serviços de estágio, consultoria, pesquisa e cursos. Nestes 40 anos de história, apresenta dois novos programas, Empregando Talentos, ferramenta para empresas recrutar e selecionar profissionais e anunciar vagas de trabalho. E o Capacitando Talentos, com o conceito online, oferece ensino à distância para estudantes, profissionais e empresários. IEL 40 anos, promovendo o sucesso das pessoas e das empresas. O Instituto Teoval do Lodi está oferecendo 395 vagas para estágio nos níveis superior, técnico e médio. Confira alguns dos cursos em destaque nessa semana. Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Nutrição, Enfermagem, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Técnico em Química, Tecnologia em Química Agroindustrial, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Eletrotécnica. Informações, site do estágio.com.br. E agora a entrevista especial de hoje. O nosso convidado é o doutor em Ciências Empresariais, professor da PUC Goiás e coordenador técnico da FIEG, Wellington da Silva Vieira. Música Wellington da Silva Vieira, coordenador técnico da FIEG, bem-vindo ao Jornal da Indústria. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Por que o setor produtivo, para crescer, depende tanto das ações do governo? Porque o setor produtivo está envolvido dentro da economia do Estado como um todo. Então ele depende, por exemplo, de ações que se referem à educação, à infraestrutura, ao incentivo à tecnologia, política industrial, que não lhe cabe por direito e nem por dever desenvolver. Então ele necessita de uma articulação forte com o Estado para que o Estado supra as condições ideais para que as empresas operem. O que pode acontecer com o setor industrial se o governo não fizer investimentos? As indústrias, elas sofrem, elas já padecem pela deficiência de serviços públicos, de infraestrutura, de educação, que aumentam os custos, principalmente custos de logística hoje para as nossas empresas, são muito elevados porque nós estamos distantes dos portos e dos grandes centros de consumo. Então a gente entra em desvantagem com outros Estados que têm melhores condições de logística, que têm a sua produção mais próxima dos centros consumidores ou exportadores. Quais são as ações mais emergenciais que o setor industrial espera do governo? Bom, na verdade o governo tem um grande desafio, porque quando se elege um governador, na campanha ele é representante de um partido, quando ele ganha ele tem que representar toda a sociedade. Então ele tem que pensar o Estado como um todo para beneficiar toda a população. E no nosso caso, na indústria, a gente espera que o governo tenha uma posição de muita abertura na discussão das questões de interesse não só da indústria, mas do Estado, e que o governo priorize principalmente os pontos que já estão definidos no mapa estratégico da indústria, voltados para a questão de estrada, a questão de saneamento, de energia, a melhoria da educação básica com escola de tempo integral e outras ações que possam melhorar a qualidade da educação no Estado, na questão de apoio ao desenvolvimento tecnológico das indústrias. Hoje nenhuma indústria compete se ela não tiver um certo grau de tecnologia para desenvolver seus processos e produtos e colocar no mercado. A infraestrutura é apontada pelo setor industrial como um dos principais problemas que barram o crescimento da indústria, O que o governo estadual pode fazer a esse respeito? Na infraestrutura, nós temos três situações. Tem a infraestrutura que é de responsabilidade do governo federal, a infraestrutura estadual e a municipal, porque hoje, por exemplo, nós temos usinas de cana-de-açúcar que dependem de estradas vicinais que competem aos municípios. Então, é preciso que o governo do Estado, além de investir, nós estamos querendo sair de um investimento de 1,5% do PIB no Estado para um investimento de 4% do PIB em infraestrutura, Então, é necessário que, além do Estado investir, ele articule também com o governo federal para que as obras federais aconteçam. Por exemplo, nós temos algumas rodovias que já passaram da hora de ser duplicadas. Nós temos a questão das hidrovias, que precisa ser tratada adequadamente. A questão da FUV Norte Sul, que precisa ser concluída e colocada em operação plena. E também o governo do Estado precisa apoiar os municípios e articular com esses municípios para que a gente tenha um programa integrado de transportes. E na área de energia, a grande interrogação agora, com a mudança de governo, é como vai ficar a situação da CELG, se essas questões vão ser resolvidas totalmente antes da mudança do governo Alcides Rodrigues para o governo Marconi Perillo. Então, a indústria precisa ter disponibilidade da infraestrutura adequada para que a produção possa prosseguir com normalidade. Agora, o governo precisa ter uma política industrial. O que ele precisa contemplar dentro dessa política? A questão dos incentivos fiscais? Bom, esse é um outro desafio, um grande desafio do governo, porque o Estado está crescendo, muito está se desenvolvendo, mas está crescendo de forma desigual. Tem regiões que estão crescendo enormemente, como as regiões de Catalão, de Rio Verde, no norte do estado, com a mineração em algumas cidades, mas tem outras cidades, como as cidades do entorno de Brasília, cidades do nordeste goiano, que têm um índice de pobreza muito alto. E o desenvolvimento dessas regiões passa pelo desenvolvimento da indústria. Só que o desenvolvimento da indústria nessas regiões depende basicamente de duas coisas, de infraestrutura e de educação. Você precisa ter mão de obra de boa qualidade e investimento em energia e estrada que facilite a ida de empresas para lá, senão a gente não vai conseguir. Os incentivos são essenciais no Estado. Como nós temos desvantagem pela distância dos grandes centros, a gente compensa com a redução do ICMS, que tem sido um fator que alavanca a indústria. Mas a gente precisa também de outras ações de política industrial, principalmente para permitir o crescimento, o desenvolvimento das cadeias produtivas, você produzir outros elos que ainda não são produzidos em determinados segmentos e distribuição da produção em regiões do estado que ainda estão carentes. Para finalizar, o senhor é coordenador do mapa estratégico da indústria goiana. O que o governo do estado deve fazer para que as metas traçadas no mapa sejam atingidas? As nossas metas são bastante ousadas e são metas para 10 anos. Se a gente olha para frente, parece que é um período muito grande, mas 10 anos passa rapidíssimo. Então, o que a gente espera do governo é que aquelas metas sejam realmente debatidas. Nós tivemos uma boa notícia do governador Marconi Perillo de que o mapa foi um dos fatores básicos na elaboração do plano de governo dele, no que se refere à economia e à indústria. E a gente espera que o governo realmente veja o nosso mapa como uma contribuição da indústria para o desenvolvimento do estado como um todo, um desenvolvimento sistêmico. E não alguma coisa simplesmente de reivindicação de um segmento que tem um interesse econômico de que aquilo aconteça. Na verdade, o nosso mapa é o mapa de desenvolvimento do estado e não apenas o mapa de desenvolvimento da indústria. Lógico que a indústria será, na visão do mapa, o indutor desse processo de desenvolvimento, dessa nova fase do processo de desenvolvimento do estado de Goiás. O Elton da Silva Vieira, coordenador técnico da FIEG, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Indústria e até uma nova oportunidade. Obrigado e gostaria de dizer aos nossos indústrias que nós estamos lá na federação à disposição de todos para qualquer esclarecimento ou qualquer apoio que as empresas necessitem. Obrigada. As unidades de educação profissional do Senai em Goiás estão oferecendo capacitação em diversas áreas de acordo com as necessidades do mercado. As inscrições já estão abertas para a programação de 2011. Os cursos são oferecidos nas modalidades de aprendizagem industrial, habilitação técnica e para o vestibular das graduações tecnológicas. Informações pelos telefones 4002-6213 em Goiânia e 0800-642-1313 para demais localidades ou ainda pelo site senai.gov.com.br. E o Jornal da Indústria de hoje fica por aqui. A gente espera você no próximo programa. Obrigado pela companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto